E olha eu aqui de novo, sejam muito bem vindos ao Universe Drop Hunters Dark Souls, primeiro eu dropei esse escudo de um dos soldados aqui na frente, acabei droppando esse escudo, que ele é melhor do que o escudo que eu estava usando, que é o escudo de madeira, ele é o escudo de soldado vazio acabei droppando, acabei matando o Cavaleiro Knight e pegando esse anel de lâmina azul, não no Cavaleiro, que tem que passar por ele para pegar o anel, que estava no caminho e acabei tomando um couro do NPC lá na frente, que eu fui xeretar lá e ele me deu uma marretada e eu acabei morrendo, então vou mostrar para vocês, mas peguei alguns itens, até estava gravando, mas vou tirar aqui para vocês verem, fazer uma resumida e eu acabei trocando, apesar da minha clava ser mais forte, a espada eu acho que era um pouco mais rápida, então eu acabei trocando, como um escudo é meio pesado, 3,5, eu optei pela espada, deixa eu matar uns, olha, vou matar uns caras aqui, minha intenção agora é pegar minha souls lá, voltar e fazer um, subir alguns leve, né, essa é minha intenção nesse vídeo, e ver se mata aquele boss, que é o Touro Demon, deixa eu ver se esse vende, peraí, tem um vendedor, que eu vou ver se ele vende resina, que eu já vou comprar umas resina, se ele vender, ele vende algumas coisas, vamos ver se ele tem resina, é o mundo guerreiro vazio, vamos ver se ele tem resina, pó de reparação, bomba ele tem, talismã de Lorde, flecha, ele tem um elmo aqui, bem melhor, né, 3.000, 3 kg, uma lupa de couro, desressecados, ele só tem esse, esse elmo de cota de malha, 3 kg, armadura 3,6, é bem pesado, Mas eu estava querendo resina para enchantar a arma, que eu acabei gastando e perdi minhas resinas. Vamos lá. Pegar souls e picar mula. Corri aqui. Uns setecentos, acho que uns mil e pouco já dá para a gente upar, pelo menos dois levels. Então aqui tem um baú, eu entrei e peguei, eu acho que é uma alma ou alguma coisa, não é um item importante. Olha o resina, eu não lembro o que é, mas nada, de nada, nada importante, nossa, deixei passar. Vou dar cabo desses caras aí. Beleza. Mais bomba incendiária, jóia. 1.228. Dá para pelo menos upar com as dois levels aí. Eu dropei o escudo desses carinhas aí, opa. Aqui tem mais um que vai ficar atacando flecha. Tomei uma ainda. Mais bomba incendiária, certeza. Ah, meu filho, chamou para o pau, hein? Chamou para o embate, velho. 1.600, então eu dropei o... Dropei não, peguei o anel ali na frente. O Cavaleiro Knight ficava aqui. Eu acabei... Matei ele e depois eu peguei o anel ali. Opa! Vamos voltar para cá. Ah, ele veio daqui. Ali tem um... Um barril ali. Eu abri essa porta, o boss fica lá em cima. Tá. Aí eu abri essa aqui. E tem um inimigo aqui embaixo. Pô, de perigoso. E bem forte. Aí eu desci e fui lá nele. Aí ele me deu uma marretada e eu morri. Na primeira marretada. Tome cuidado quando eu vim aqui. Eu vou vir um pouquinho mais evoluído que eu não estou... Não vai arrancar nada dele aqui. A devido à armadura dele, é bem forte, né? Vou dar um lé nele aqui. A armadura dele é bem forte. Então agora eu não vou tretar com ele, porque se ele acertar eu, é kill. Acho que ele não vai me seguir muito, além da... Quatro, seiscentos. Quatro, seiscentos. Acho que agora ele vai voltar. Vou voltar lá. Na fog. Aqui, essas quatro mil e seiscentos. Pra gente upar. Tem um... Não vi um item aqui. Ah, aqui, ó. Beleza. Eu tenho alguma coisa aqui ainda. Vou usar. Eu tenho três dessa. Seiscentos. Mais um. Preciso ficar forte. Vite. Força. Int. Destreza. Pode ser conhecimento, né? Ah, de dois vai pra três slots ali. Conhecimento. Eu tenho só... Do um ali, vai pra três. Então dá pra colocar mais uma magia depois. Então... Mais um aqui, ainda. Level 13. Joia. Mais forte. Então agora a gente vai lá no... No boss, né? Fragmento de Tita. Tudo de novo. Sem pressa e sem medo de ser feliz. Difícil acertar. Que terror que esse escudo pesado. Que terror que esse escudo pesado. Mais bom incendiário. Vamos estocando. Já mil e duzentos já. Nosso farmzinho. Que boa. Que boa. Não. Então... É. 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 Tchau. 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 Então... Agora eu vou equipar a clava, né? A clava está mais forte, preciso de dano contra o boss. A mesma coisa. Aqui tem um lagartinho de cristal. Fica bem aqui. Eu preciso de força total agora. O boss aí é bem complicado. Pode ser fácil e fácil. Às vezes não. Ou você corre. Pula na cabeça dele. Corre de novo e tenta a sorte. Ou você enfrenta ele ali no corredor. Ou você enfrenta ele lá em cima. Mas ele... Eu prefiro enfrentar ele no corredor. Eu acho que é mais fácil. Mas tem outras tácticas também. Se ele vier por acima e eu conseguir correr... E pular na cabeça dele mais vezes... Aí, beleza, né? Ah, opa. Quase que eu fui nele com as caveiras lá, ó. Não, essa é a tática. Deixa ela atirar. Eu vou com o escudo assim. Vamos ver se eu consigo segurar alguma pancada dele. Porventura. Venha lá. Já pulou. Vou correr. O problema aqui, às vezes, é locar a mira. Lock um da mira, às vezes. Tem que ser locar rápido. Tira o lock. Vai atrapalhar você. Você correr. Se você desceu nele, já tira. 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 Você vai deixar eu subir, né? Consegui. Você pode fazer esse esquema. Quando ele vai descer, ó. A gente sobe. O problema é esse. Agora aguentei mais pancada. Nossa, sovei. Bateu aí a hora de se curar. O lobo. Esperai dar uma pancada. Pra gente se curar. Vai me acertar de novo. Uh, passou. Rasgando a roupa. E aí. E aí. E aí. Aeeeee, mineiro! Osso do regresso e humanidade Treta, hein? Treta! Muito legal esse bolo, cara Muito show de bola Você viu então, né? O esquema Sobe, desce, desce, sobe, luta Corre, é isso aí, cara Tem que ter um pouquinho de sorte também Às vezes ele te joga aqui pra baixo Já aconteceu comigo, ele me jogar umas vezes aqui Você tá tretando com ele aqui, ele dá uma Ficar jadado, você vem parar aqui, joga lá, sei lá, pra baixo Cinco mil Quase cinco mil, né? Aqui vai ter um item Grande alma do mundo Ali, parecia um tiro de rojão E a gente chega aqui Vai estar fechado Ali, a gente vai ter Vai aparecer um dragão ali Dá pra gente correr Pelas beiradas Tenta passar ele Tem uma fogueira lá, né? Agora eu não sei se eu corro aqui Se eu volto Vou falar aqui com o nosso Solaire Conversa Icônico, né, esse personagem Icônico, né, esse personagem Do lugar do Lord Gwyn Para procurar o meu próprio filho Você acha isso estranho? Não devem ter Não tem necessário esconder sua reação Eu entendo com essa olhada toda a tempo Oh, aham. Então eu não te assustei. Eu tenho uma proposta, se você tiver um momento. Como eu vejo, nossos fates parecem ser interrompidos, em uma terra brimando com o fogo. Poderia isso realmente ser uma chance? Então, o que você diz? Por que não ajudar um outro naquela jornada? Sim. A pedra do sinal branco, que você pode invocar agora, e ser invocado por outros mundos, por jogadores online. Então, você ganha a pedra. Sim. 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 o Soler aí tomando uma brisa então a gente vai passar pra cá e vai aparecer um dragãozão e vai estorrar, né, vivo eu não sei se eu volto opa, tem uma para gastar aquelas almas ou tem tudo lá na fogueira eu acho que dá pra ir lá e ali, ó, corre ai, entrei do lado errado o dragão, né, você viu, né o dragãozão já passou já baforou, já me queimou e eu corri aqui consegui chegar mas tem dois caminhos deixa eu dar uma olhada ah, tá, aqui é o caminho que a gente corta a cauda daquele dragão ali, ó eu vou ter que ter um arco, né e ele vai nos dar uma espada ou na piromancia não sei se dá nunca tentei fazer isso na piromancia toma cuidado aqui que tem uns inimigos meio chato não sei se dá que é essa cauda aí na manha pra não cair que eu tô sem arata não é da poison, né posso estourar uma humanidade pra ganhar level, é, nível, né encher o seu, a sua barra quando a gente tá, assim precisando, né extrema necessidade como no caso agora que eu tô sem restos, né então eu faço isso em extrema necessidade mesmo não costumo gastar gasto estourando mas quando a gente precisa a gente faz aqui tem a nossa fogueira ali tem um black knight aqui em cima eu acho tem um javalizão ali aqui é o black knight morri vamos voltar aqui vou descer lacca não 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 Que é essa entrada aqui agora E salvo pelo gong, a gente volta da nossa fog Boa Subir levels Vamos subir mais alguns levels Na fortitude tem que aumentar a carga Beleza, 1200 e pouco Remover estado vazio sim Eu tava vazio né, agora eu não tô mais vazio Vamos ver se eu gasto, pelo menos comprar um elmo Com 1200 e pouco, acho que eu tenho alguma coisa aqui ainda Vai melhorando né, eu não sei quando eu vou pegar armaduras Deve pegar ali pra frente né Nem ia precisar Por enquanto 1600, 1800 Ele tome fragmento hein, ele não separe já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dois mil deve dar para comprar pelo menos um setinho aí, meio miraculoso. Ah, ela estava escondida ali, esqueci desse lado, isso aqui é Dark Souls, meu filho, não esqueça, uma vacilada e tchau, se ele acerta o NPC, é o NPC, O que eu estou interessado no... Quanto que custa? Quinhentos? Oitocentos? Um, mais um pouquinho ou compra aquele ali, vamos comprar aquele ali, só falta uma parte do set, eu vou pegar esse set. Nunca peguei cara, vou fazer umas coisas aqui, que eu ia sem set, ia sem nada, vamos pegar aquele set ali, inteiro, ficar mais forte, 433, pode só um pouquinho. Aí, deu. Na medida. Para o começo do jogo, eu não sei se é um set indicado, né, mas vale a experiência, vale cada um, né. Então tá aí, set completo. Ah, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ver. Aumenta muito a defesa, né, 190, 300, 398. 250, 3, 12, 8, bancada, aguenta magia. Vamos ver aqui. A túnica. 16, 30, 23, 21. 30, né. O que é item que eu peguei? Ó. Bonitão, set. Tem roll, tá bom. O problema é se eu perder o roll, né. Enquanto tá com o roll, não tá, ainda tá pesado, mas dá pra ir se virando, mas ficou bonito. Ó. Todos cheio de malha. Ficou bonito, cara. O setinho tá bom, ué. Perfeito. Primeiro set. Agora estou ficando mais forte. Ó. Iron Mancer. Beleza. Então, é isso aí. Beleza. Agora a gente vai explorar o próximo vídeo. Lá em cima tem um javali, tem um desfogueiro. A gente vai lá explorar. E aquela área ali é meio complicadinha. Né. Mas nada que a gente não tente passar aí. Tá ok? Gostou? Comente, compartilhe. Deixa aquele joinha. Vou ficando por aqui. Você fica por aí. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.